Oh, mas Tua glória me abriu Tua presença me abriu Quem tem que assombrar Meu medo de não viver Mas Tua glória me abriu Tua presença me abriu Quem tem que assar o sangue do povo E não se consumiu E a vossa é de onde não me abriu E o meu coração de mora até que se escurriu E hoje em dia a glória vai dar de mil Quem tem assar o sangue do povo E não se consumiu E a vossa é de onde não me abriu E o meu coração de mora até que se escurriu E hoje em dia a glória vai dar de mil E hoje em dia a glória vai dar de mil